Enfrentar o ódio e todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres é o objetivo do Brasil Sem Misoginia, lançado pelo governo federal. E para saber os detalhes dessa iniciativa que vai reunir diferentes ministérios e setores da sociedade civil, nós conversamos mais cedo com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Denise Mota Dau. Veja como foi. Secretária Denise Mota Dau, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Secretária, o que é o Brasil Sem Misoginia? Quem é convidado a aderir? E quais os compromissos assumidos? O Brasil Sem Misoginia é uma iniciativa do Ministério das Mulheres, coordenado pela ministra Cida Gonçalves, com o objetivo de envolver diversos setores da sociedade, sindicatos, movimentos sociais, empresas, lideranças religiosas, formadores de opinião, artistas, atrizes, para que nós possamos de forma unificada nos somarmos para mudar a mentalidade da população brasileira no que diz respeito à banalização ao ódio contra as mulheres. Enfrentarmos as situações de violência contra as mulheres por meio deste debate, que propõe ações nas empresas, nos espaços públicos, nas atividades culturais que debatam que não é natural o desprezo, o ódio e a aversão às mulheres. Porque isso significa também, infelizmente, a perda da vida de muitas mulheres no nosso país. Então, as ações, secretária, eu ia perguntar para a senhora sobre as ações que estão previstas no Brasil Sem Misoginia. As ações são a promoção de debates, é isso? Tem algo além que a senhora gostaria de citar? A promoção de debates e a adesão a um termo de compromisso, mais de 100 empresas essa semana assinaram o termo de adesão, assumindo compromissos de dentro dos ambientes de trabalho, nos produtos que produzem, que vendem, inserirem mensagens estimulando a igualdade, o respeito em relação às mulheres e o enfrentamento desse ódio, dessa misoginia que não é natural e precisa ser enfrentada. Somado a isso, nós temos as políticas públicas que o Ministério das Mulheres vem desenvolvendo. Tá certo. Perfeito. Secretária Denise, o combate ao feminicídio é um dos objetivos desta iniciativa, mas não o único, vamos deixar bem claro, né? Mas, em relação ao feminicídio, qual o retrato que a gente pode fazer dessa verdadeira tragédia, né? Queria que a senhora comentasse um pouquinho, números, se possível, o perfil das vítimas e também as principais motivações que levam muitos homens a cometer o feminicídio. Exatamente. A iniciativa Brasil Sem Misoginia, ela tem o objetivo de mudar a mentalidade da sociedade, mas não é só no enfrentamento aos feminicídios, como você disse, é também na desigualdade no mundo do trabalho, no assédio sexual, na desqualificação das parlamentares, das mulheres quando estão à frente de mandatos públicos. Então, é um contexto mais abrangente, é enfrentar esse ódio nos diversos espaços e também com esse objetivo de enfrentar essa grande atrocidade, esses dados que são dados que nós consideramos estarrecedores no Brasil de violência contra a mulher. Neste sentido, nós estamos construindo algumas ações. Uma delas, a principal em relação aos feminicídios, é a construção do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Nós quisermos colocar a palavra prevenção, não é só enfrentamento ao feminicídio, é prevenção, mostrando que esses crimes são passíveis de prevenção. Portanto, eles não precisam acontecer. O que seria essa prevenção? Passa pela educação, pelo projeto Maria da Penha na escola, pela inserção do tema nos espaços culturais, pela mudança da mentalidade, pela divulgação dos direitos das mulheres, de como as mulheres podem se defender, de como as mulheres devem acessar a lei Maria da Penha para se defender da violência, de como nós não podemos banalizar a violência contra as mulheres. Enfim, ações de mudança da mentalidade, envolvendo ações dos diversos ministérios, educação, assistência social, previdência social, igualdade racial, Ministério dos Povos Indígenas. Então, é um pacto nacional envolvendo estados e municípios, com políticas públicas, no sentido de que nós possamos enfrentar o feminicídio contra as mulheres e, no que diz respeito também, a nós termos mais e melhores serviços. Secretária, na internet também é muito comum o discurso de ódio contra as mulheres, né? Existem perfis nas redes sociais destinados exclusivamente para desqualificar a mulher. Tem alguma coisa, alguma ação prevista no programa Brasil Sem Misoginia com relação a isso? Em parceria com o Ministério da Justiça, nós temos feito um monitoramento dessas redes sociais e, quando é possível nós enfrentarmos judicialmente esses sites e tirar do ar, nós temos feito isso. Porém, o que nós queremos e que achamos fundamental é que nessa parceria com diversas entidades, da sociedade civil, do Brasil Sem Misoginia, né? Da iniciativa Brasil Sem Misoginia, nós possamos também disputar a mentalidade, dialogar com a sociedade de como esses sites não são sites que devem ser apoiados. E mais, que as empresas que venham a apoiar o Brasil Sem Misoginia não monetizem esses sites, não remunerem esses youtubers, esses protagonistas do ódio. Pelo contrário, que cortem o financiamento desses sites, porque financiar estimula. E a criação de uma cultura, né? Exatamente, então quando a gente fala nos produtos, nos materiais, nos slogans dos setores envolvidos, fazer o debate do enfrentamento ao ódio é uma das formas de enfrentar essa preconização do ódio e a outra é a forma judicial que nem sempre se consegue comprovar. Então, a ideia é mesmo uma mudança do ambiente em que vivemos, né? O Brasil não aguenta mais ódio e o ódio está matando as mulheres e causando sofrimento na população. É mudar de patamar, é trabalhar uma cultura de respeito, de igualdade, de paz, de valorização das mulheres. Secretária, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu vou pedir para a senhora divulgar algum canal de denúncia ou mesmo de sugestão para essa iniciativa. Qual que seria a forma mais prática de fazer chegar uma ameaçagem? Bom, o nosso canal fundamental para denúncias, para que as mulheres busquem informação, para que elas saibam qual o serviço mais adequado à situação que ela está vivendo, mais próximo da residência dela que ela pode procurar, é o Ligue 180. E além do Ligue 180, que pode ser acessado por e-mail, que pode ser acessado por telefone público e por celular, nós lançamos o Ligue 180 por WhatsApp, que também é mais uma ferramenta importante para as mulheres buscarem ajuda. Então, eu gostaria de deixar o número. O número é 9610-0180. Perfeito, secretária. Obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço.